Nas próximas eleições, você eleitor campobrandense só vai conseguir votar se passar pela revisão de eleitorado e cadastramento biométrico obrigatório. Mas ainda tem tempo para você realizar esse cadastramento. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o doutor Olivar Augusto Comandier. Ele é juiz da 53ª Zona Eleitoral, onde funcionam 43 locais de votação, 363 sessões eleitorais e tem um eleitorado de 119.688 eleitores. A maior em número de eleitores da nossa capital. Muito obrigado pela presença, doutor. Nós vamos falar sobre o cadastramento biométrico. Ele já teve início aqui na capital. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos. Marquinhos, aqui em Campo Grande, na verdade, já teve início desde o ano de 2015. Então, aquela pessoa que, por vezes, não se recorda, mas fez o seu título eleitoral ou renovou o título eleitoral em Campo Grande, desde maio de 2015, ele já o fez pelo sistema biométrico, que é aquele sistema onde a gente coloca a nossa digital, não mais pintando o dedo, como se fazia antigamente, mas no formato eletrônico. Na verdade, coloca numa maquininha ali e registra a sua digital. Isso é para uma maior segurança? É para uma maior segurança do eleitor. É importante o seguinte, o sistema eleitoral é um sistema bastante seguro, então não é para a questão da justiça eleitoral, mas questão do eleitor. É muito fácil uma pessoa que tem um nome muito comum alguém aparecer para votar em nome dele. Maria Aparecida da Silva. Nós temos aqui em Campo Grande inúmeras. Então, o que acontece? Para evitar que alguém vá no lugar dela para votar, se coloca essa questão do sistema biométrico que só ela tem. Não, doutor, claro que a população, infelizmente o brasileiro, ou a maioria, deixa tudo para a última hora. O senhor falou que começou já em 2015, mas agora que está falando mesmo a respeito dessa situação, que todo o eleitoral em Campo Grande deve fazer, nós temos até que prazo para a biometria? Olha só, nós temos até março do ano que vem para fazer isso daí. A gente fala assim, ah, não, tem bastante tempo. Não é muito tempo, não. Nós temos relativamente pouco tempo. No Campo Grande nós temos um pouco mais de 600 mil eleitores, só até um mês atrás 150 tinham feito, então a gente tem quase 500 mil pessoas para fazer. Quem quiser fazer o título de eleitor novo, ou quiser renovar e que não fez a questão da biometria, em 10 minutos chega em qualquer um dos postos e refaz seu título de eleitoral. Ele já sai com o título. Por exemplo, eu não fiz a biometria, de verdade mesmo. O que eu tenho que fazer? Sai, me dirijo? Dirijo a qualquer um dos cinco locais que tem para se refazer. Leva tão somente um documento com foto e um comprovante atualizado de endereço. Repito, não precisa de mais nada. Não precisa levar o título de eleitor. Não precisa, porque muitas vezes a pessoa perdeu tudo mais. O que acontece é que aquele título antigo vai ser inválido, não vai conseguir usar. Levou um documento com foto, um comprovante de endereço, ela sai, já chega no lugar, não precisa pagar nada e já sai com o título de eleitor. Não é aquele sistema que você chega, pede o documento e depois tem que voltar lá para pegar. Não. Já vai sair com o título de eleitor. Claro que tem uma multa. E aí, como será feito isso? Olha só. Existem vários motivos dessa multa. Dependendo do motivo da multa, se a multa é isenta, nós isentamos a multa, porque o interesse é o seguinte, o interesse é que a população participe. O interesse não é sancionar ninguém. O interesse é que o eleitor vá e compareça aos locais de votação e demonstre aquilo que ele quer. Se ele está feliz, se ele está triste com o que está acontecendo no Brasil, ele que tem que falar. Certo. E, agora, se a pessoa causou mesmo, deu alguns tumultos, causou alguns problemas para a justiça eleitoral, aí, infelizmente, ele tem que recolher essa multa. Só, Sérgio, para lembrar aí, o doutor falou a respeito dos locais e endereços de votação. Então, vamos lá. Central de atendimento ao eleitor, que fica ali na rua da cidade de Zé Alfredo Hackman, no Parque dos Poderes, de segunda a sexta, funciona das 12h às 17h. No Centro Integrado de Justiça, o CINJUS, ali na rua 26 de Agosto, esquina Quaca Lojas, também de segunda a sexta, das 12h às 18h. Você tem impostos de atendimento eleitoral. Aero Rancho, de segunda a sexta, das 8h às 14h, Sérgio. O que sabe do juiz, por exemplo, essa biometria, a pessoa que não se habilitar este ano, neste prazo, o ano que vem, não vai poder votar? Não vota, não vota. Acontece o seguinte, a justiça eleitoral já fez testes em alguns municípios, então nós temos já vários municípios, por exemplo, Bonito, nós temos, por exemplo, Rio Brilhante, já são municípios que a eleição é feita nesse sistema de biometria. Porque se fez esse teste, funcionou muito bem. Na próxima eleição, se a pessoa não for lá, além de não votar, aí sim ela recebe uma multa que a gente não vai isentar. Olha só, Sérgio, o que a gente tem que pensar é o seguinte, o eleitor tem que pensar o seguinte, ele está feliz com o que está acontecendo no sistema político do Brasil? A forma que ele tem de participar é votando. Ele quer que continue exatamente como está ou não? Essa é a pergunta que ele tem que responder. Se ele eventualmente não quiser, ou se ele quiser que permaneça como está e vote nesse sentido, é só ele comparecer dez minutinhos em qualquer um dos locais para refazer esse título. Lembrando, aqueles postinhos da prefeitura que se chamam de fácil, do Guaicurus, do general Osório e também do Aero Rancho, refazem o seu título eleitoral. Bom, uma outra questão. O sistema biométrico termina agilizando o voto, que já é bem ágil, se chega na nossa eleitoral, quase que não demora. Agiliza mais ainda o processo de votação? Isso, ele fica mais rápido para se votar. E o que estamos fazendo? Existem alguns lugares, não só em Campo Grande, mas no Brasil inteiro, que tinha muito eleitor numa urna só. Com esse refazimento, nós estamos diminuindo o número de eleitores em urna. Então, tinham lugares que tinham quase 500 eleitores. Está se aproveitando este momento para se diminuir, colocando no máximo 300. Então, para evitar justamente essas filas. Os senhores sabem, os eleitores sabem que são sempre os mesmos lugares que acumulam. Esses lugares estão sendo fracionados, estão sendo divididos também para facilitar. E pelo que o senhor disse, inclusive as pessoas que de repente, ah, eu, que é meu caso, eu mudei de bairro, mas continuo votando no bairro antigo, aqui no bairro São Francisco. Certo. Agora, para fazer esse recadastramento e levando onde eu moro, claro que aí também deve mudar a zona eleitoral, a sessão onde eu voto, deve ocorrer também essa mudança. Perfeito. Na verdade, se coloca a pessoa onde fica mais confortável para ela, aonde fica mais fácil para ela votar. O interesse é o quê? O interesse é que facilite a vida do eleitor. E, lembrando, essa questão da biometria para a segurança do eleitor. Bem, nós estamos conversando com o juiz eleitoral, Olivar Augusto Conellian, ele é da 53ª Zona Eleitoral. Doutor, depois desse prazo, que nós falamos que vai até março de 2018, e sem o cadastramento ou o recadastramento, o que acontece com o título eleitoral? O que vai acontecer com esse eleitor que, porventura, não fez? O eleitor que não fez é bloqueado o título dele, ele não vai conseguir fazer até a eleição e não vai votar naquela eleição. Tão somente após a eleição do ano que vem, que ele vai conseguir fazer o título eleitoral novamente. Então, vamos pensar que a pessoa está procurando um emprego, para esse emprego ele precisa do título de eleitor dele. Se ele não fizer, ele não vai conseguir tirar. Por quê? Por questão de segurança, sempre um prazo antes da eleição, se fecha o sistema. Esse sistema se lacra de forma eletrônica e não se permite novas inserções de eleitores. E o eleitor que não aparecer para esse recadastramento, ele vai pagar multa? Sim, ele paga uma multa que se faz para isso. E as pessoas, perdão doutor, é que as pessoas falam, não, mas hoje a multa não voteia de 3 reais, não chega a 5 reais. Essa multa vai ser um valor diferenciado, claro. Essa multa é uma multa maior do que aquela do não comparecimento, além da multa maior, os dados delas são eliminados e ela tem que fazer todo um procedimento novo para se recadastrar. Gera uma burocracia que ela não precisa para isso. E existe a possibilidade de agendamento para o recadastramento, para a biometria? Sim, e aqueles que quiserem já ter certo horário que serão atendidos, lembrando que hoje em dia está muito tranquilo, é só chegar em 10 minutos e é atendido. Mas mesmo assim eu quero agendar. O que acontece? Ele entra no site do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, é www.tre.ms.jus.br Ele lá pede no cadastramento biométrico, ele marca o horário que ele vai ser atendido. Ele chegou, é atendido exatamente naquele horário, em 5 minutos, eu repito, ele sai com o diretor sem pagar nada. Isso, só que esse agendamento, o atendimento é só ali no Parque dos Poderes. É só no Parque dos Poderes, é só no Fórum Eleitoral do Parque dos Poderes. Lembrando que são 5 locais, o Fórum Eleitoral do Parque dos Poderes, o segundo é o Cijuns, que é o antigo prédio Shopping 26, e os outros são os 3 postos da Prefeitura que são o Fácio, o Guaicuru, o Saíro Rancho e o General Osório. Documento oficial com foto e o comprovante atualizado de residência. Perfeito. Doutor Olivar, o povo brasileiro percebe as dificuldades e aí muitas denúncias na política nacional. Claro, não vamos entrar na parte política, mas com relação ao eleitor, ele já aprendeu que ele tem a responsabilidade sobre essas pessoas que hoje comandam o país, comandam os estados, comandam os municípios e está mais consciente na hora de votar, porque sempre na época de eleição tem-se denúncias aí com relação à compra de votos, a favorecimento do eleitor. E, claro, a gente ouve muito isso. O eleitor, ele está mais consciente de que realmente precisa votar naquele que ele acredita para melhorar o país. Nós estamos tendo dois fenômenos, primeiro um fenômeno nacional e outro um fenômeno mundial. O brasileiro tem sim, está mais ciente e esse é o fenômeno nacional. Não significa que todos, mas a maioria. E o fenômeno mundial é o seguinte, é um fenômeno tecnológico. Hoje em dia com celulares que nós temos que filmam tudo, está se coibindo de uma maneira muito boa essa questão dos desvios eleitorais. Então, qualquer pessoa consegue filmar o que está acontecendo e isso tem inibido por um lado positivo os abusos que estão tendo nos períodos eleitorais. E, claro, depois dessa resposta, o senhor acredita aí que a partir deste ano de 2018, com a eleição, nós possamos ter um país um pouco melhor? É, existe uma diferença entre acreditar e ter a esperança. Eu tenho a esperança. Se vai ser ou não, não sei. Só que todos nós somos responsáveis, porque é fácil colocar a responsabilidade nos outros. Então, no momento em que nós jogamos lixo na rua, no momento em que nós entramos em lugar sem querer pagar, nós também temos a nossa responsabilidade. Nós temos que dar o exemplo para poder exigir dos outros que eles também façam as coisas corretas. Ah, pois não serve. É só a questão da segurança da urna eletrônica. Até hoje as pessoas ainda mandam para cá. Pois é, essa urna eletrônica aí é fralda e tal. Bom, mas até hoje não vi nem o... Alguém já conseguiu falar? Para mostrar? Alguém já se conseguiu provar alguma coisa contra a urna eletrônica? Não, não. Aqueles que falaram, na verdade, teve um estado no Nordeste Brasileiro que falou que ocorreu fraude nas urnas e tudo mais, com todo respeito, mentiroso. Ele queria justificar porque ele perdeu a eleição e falava sobre a fraude da urna. A urna, na verdade, ela é fiscalizada por empresas internacionais que têm registros internacionais de segurança e até hoje não existe notícia que ocorreu fraude em relação a isso. Eu torno a repetir. O caso que chegou aos tribunais periódicos falando que teve sobre a urna era um político que perdeu e queria justificar a sua derrota na urna eleitoral. Felizmente não teve nenhum caso assim. Bem, estamos conversando aqui com o juiz eleitoral, Olivar Augusto Conelian, ele é da 53ª Zona Eleitoral. Só lembrando, e nós falamos agora há pouco a respeito, com relação à compra de votos, venda do voto, lembrando que o eleitor é responsável e também responde por isso. Quando ele, naquele momento, de alguma maneira, vende o seu voto, ou por dinheiro, ou por alguma benfeitoria, ele também é responsável e responde na justiça. Responde, responde tanto na parte cívica quanto na parte criminal. Eu não vou falar nomes nem locais, mas já tive uma situação em que tanto o candidato quanto o eleitor foram condenados criminalmente. Na verdade, um terceiro conseguiu gravar essa troca de favor, na verdade, em dinheiro específico, e conseguiu gravar isso daí. E o eleitor e o candidato foram condenados criminalmente. Então, por isso que eu falo, é fácil falar que os outros são responsáveis, mas nós também somos. Eu quero agradecer a sua participação, doutor Olivar, aqui no programa Tribuna Livre, sobre os esclarecimentos, principalmente com relação à biometria. Dizer que o programa Tribuna Livre é parceiro, nós estamos aqui à disposição, precisando de espaço. É só entrar em contato conosco, porque é muito importante que a população, primeiro, faça essa mudança, faça a biometria, para que em 2018 você que está nos ouvindo possa votar. Hoje no Mato Grosso do Sul, quantas cidades já nós podemos dizer que tem biometria? Se não me engano, Fátima do Sul, que começou... Isso, foi Fátima do Sul, foi uma das primeiras do Brasil, entre as duas primeiras. Aí eu não vou dizer com certeza, mas se não me falem, mora 11 ou 13, mas eu não lembro com certeza. E tem uma data para que os 79 municípios possam já estar usando esse equipamento da biometria? Não para a próxima eleição, mas para outra, ou seja, para a próxima eleição, para prefeito, a intenção é que se coloquem todas. Não significa que vá, mas a intenção é. Muito obrigado pela sua participação, viu? E eu que agradeço a todos, estou à disposição. Conversamos aí com o doutor Olívar Augusto Conellian, ele é juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral. Lembrando que você precisa... Olha, em alguns locais de atendimento, são realizados mediante distribuição de senha, que possui um número diário limitado de 100 atendimentos para o fácil General Osório, 150 para os fáceis Guaicurus e Aerorancho e 200 atendimentos para o Sijus. Você, eleitor, deve levar consigo cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar com cópia. Com um total de 590 mil 406 eleitores, Campo Grande atualmente possui cerca de 140 mil eleitores cadastrados pelo modo biométrico. Então, você precisa aí se cadastrar.